Você já ouviu falar no flash pop-up? Aquele flash que fica aí em cima da sua câmera, que eu aposto que você já usou, eu imagino também que você quer um flash maior. E nesse vídeo eu vou falar quais as principais diferenças desses dois flashes e qual flash speedlight você pode comprar primeiro. Se liga aí! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus trazendo mais um conteúdo de fotografia para vocês. Eu quero perguntar, você sabe qual é a diferença de um flash pop-up para um speedlight? Ou se você já é mais avançado, você não sabe qual speedlight comprar agora? Nesse vídeo eu vou comentar muito sobre o pop-up e o speedlight. Vou te mostrar também em qual momento é ideal você ter um flash speedlight e também vou te mostrar quais os flashes que eu te aconselho a comprar você que está iniciando na fotografia. O que é o flash pop-up? O flash pop-up é aquele flash que vem embutido na sua câmera, que você não tem como remover. E o speedlight? Bom, o speedlight é aquele flash que a gente encaixa aqui. Então o flash speedlight é esse flash maravilhoso que fica em cima da câmera. Quais são as reais diferenças de um para o outro? Será que eu preciso desse flash? É o que a gente vai ver aqui. Quando eu devo usar o flash pop-up? Bom, ele é um flash que está embutido na sua câmera e é legal para, por exemplo, fotos de viagens, quando você precisa carregar a sua câmera que não dá para levar na bolsa, por exemplo, um speedlight e você precisa de uma iluminação extra, o flash pop-up funciona. A câmera que eu uso é a 6D Mark II, que não tem o flash pop-up. E diversas vezes eu senti a necessidade de usar esse flash. Um dos pontos negativos que você tem que considerar na hora de ah, será que eu compro um speedlight? É que o flash da câmera, o flash pop-up, ele gasta muito a bateria da câmera, diferente do speedlight. Por exemplo, se a sua câmera, a sua bateria, tem a capacidade de, sei lá, 800 disparos, com o flash pop-up ligado, essa quantidade diminui. Ou seja, ela cai ali para uns 400 disparos, uns 500 disparos, dependendo da potência que você usar nesse flash. Outra coisa muito importante também, é que independente de você usar flash speedlight, de você usar o flash da câmera, é fotografar no manual. porque no automático ele sempre vai te entregar uma imagem que funciona, mas não necessariamente é uma imagem bonita, uma imagem legal. E principalmente, ele nunca vai te entregar uma imagem que o teu equipamento consegue ali extrair 100% no limite, sabe? Se tu fotografa no automático, eu tenho certeza que a tua câmera consegue fazer uma foto muito melhor no manual do que tu já faz no automático. Em que momento eu devo comprar um flash speedlight? Bom, depende muito da tua necessidade, do que você quer fotografar, por exemplo. Se você fotografa paisagem, você não tem necessidade de ter um speedlight, porque ele não vai te ajudar muito. Agora, se por exemplo, você quer fotografar evento social, eventos em gerais, o speedlight vai te ajudar muito. até porque se você não tiver duas baterias para a sua câmera, você não vai conseguir cobrir um evento todo com o flash aqui da câmera, porque ele consome muita bateria. Então, é praticamente um requisito ter um speedlight para cobrir algum evento. Se você quer fotografar skate, por exemplo, o speedlight também pode te ajudar de diversas formas. Primeiro que o speedlight é muito mais potente que o flash pop-up. Já começa por aí. Então, por exemplo, se você quer fotografar uma manobra de dia, o speedlight pode te ajudar muito mais do que o flash pop-up. E ainda tem a possibilidade de você comprar um rádio flash e usar esse speedlight fora da câmera, que aí a gente tem aquelas fotos viradas com o flash. O importante é que você vai ter um flash potente que vai te atender melhor, principalmente para as fotos de dia. Para evento social, para qualquer evento, para fotos dentro de casa, o que eu acho legal do speedlight? O legal do speedlight é essa cabeça móvel dele, que você consegue direcionar a luz para onde você quer que for. Então, por exemplo, se tem uma parede branca do meu lado e eu jogo a luz para a parede branca, ela vai rebater uma luz da hora para a minha foto. Ou se tem um teto branco, eu jogo para cima, eu tenho outra luz diferente. Ou se, por exemplo, eu pego um papel e uso como rebatedor, eu tenho uma luz diferente. Essa aqui é uma foto do Rodolfo, o cara que está produzindo esses vídeos para mim. E eu usei nessa foto um flash rebatido para cima. Então, o flash estava para cima. Então, dá para perceber, por exemplo, pelas sombras, que a luz está vindo de cima. Não é uma luz que está vindo de lado nem nada, é uma luz bem de cima. Mas é uma luz interessante. E, por exemplo, na próxima foto, eu joguei a luz lateral, ou seja, eu joguei a luz para a parede. E deu outra luz. Ou seja, com um flash em cima da câmera, eu já consegui duas luzes diferentes. E, nesse caso, eu joguei o flash mais para trás aqui. Opa. Esse flash vai um pouquinho mais para trás, natural. Eu joguei ele para trás, para ver uma luz mais de trás ainda, para preencher melhor. Então, eu tirei as sombras, por exemplo, daquela primeira foto. Apesar de ter perdido potência, mas aí depois eu conseguiria dar uma recuperada na pós-produção. Essa outra foto, eu usei um pedaço de papel em cima da câmera. Ou seja, eu rebati. Está uma luz mais direta. Ele preenche bem o rosto. Está preenchendo bem o rosto do Rodolfo. É uma luz interessante. É uma luz usável. Agora, essa foi a foto que, depois de eu mexer muito no flash pop-up, eu consegui fazer nessa mesma configuração, nessa mesma iluminação, com o flash pop-up. Então, é uma foto totalmente desinteressante. Esse flash pop-up, ele parece aquelas fotos que tiravam aquelas camerazinhas quadradas, sabe? Então, a foto fica sem glamour. Talvez você olha assim, nem pareça um trabalho de um profissional. Eu vejo muita gente fazendo dessa forma. A mesma coisa seria usar o flash direto em cima da câmera. Teria esse mesmo resultado. A diferença é que o flash pop-up, ele não tem por onde correr. Se você só tem ele, você vai ter que usar essa mesma luz ali de frente. Lógico, tem outras coisas que você pode fazer. A tal das gambiarras, né? Que aí você coloca um copinho aqui, a luz vai para cima, e deixa a luz difusa. Enfim, tem essas possibilidades também. Tem muita coisa na internet aí que é bacana sobre isso. Mas, normalmente, você não tem isso à disposição na hora. Então, se você quer fotografar um evento social, super aconselho um flash speed light. Uma outra coisa interessante que o speed light tem é o zoom. Ele tem uma tecnologia que dá um zoom na luz. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Normalmente, o speed light vai do 14mm ao 105mm. Daqui você consegue ver que no 14mm ele é mais aberto. Ou seja, se você está fotografando uma pessoa de perto, você vai conseguir preencher melhor. Agora, se você quer só aquele foco de luz ali centralizado naquela foto, tu usa 105mm. E eu uso muito em foto de skate isso. Então, é um outro super ponto positivo para o speed light. Aqui você consegue ter uma ideia melhor de como fica a questão da luz. Aqui, se você tivesse um difusor, ela difundiria a luz para toda a foto. Aí, com 24mm, vai fechando ali aquela vinheta, né? Então, depende muito do que você quer fotografar. Mas, ainda assim, o speed light ajuda muito. Ah, Matheus, mas o flash speed light ele é muito caro. Eu não sei quando eu vou ter dinheiro para comprar. A gente que trabalha com fotografia sabe o quanto fotografia é um hobby caro, é um trabalho caro, porque todo equipamento é muito caro. Mas, eu tenho algumas opções para vocês. Os primeiros flashes que eu tive foram da Yongnu. Eles têm, basicamente, os modelos que são os mais avançados, que são os mais tops, que já tem um sistema de sincronismo em alta velocidade, que é o high speed sync. Esse aqui é um flash que talvez você encontre hoje por menos de 550 reais. É um flash super legal, ele já vem com um difusor e um rebatedor. Eu uso muito esse rebatedor. Tem esse modelo mais avançado da Yongnu, que é o 600SX RT. Eu já tive esse modelo, ele é muito bom. Eu troquei ele mesmo só porque eu obtei a flashes com bateria. Eu mudei os flashes para a Godox. Então, eu tenho um modelo diferente da Godox, que é um modelo um pouco mais caro, mas esse outro, ele funciona tão bem quanto. E ele é a bateria. A minha vida mudou com flash e a bateria. O quanto eu gastei de dinheiro com pilha ao longo desses anos foi ridículo. Se você tiver uma condição financeira de comprar um flash melhor, eu aconselho os da Godox porque tem bateria. Esses flashes similares, sejam os da Yongnu quanto os da Godox, que são a bateria, eles têm um custo-benefício muito bom. O sistema deles de comunicação, de transmissão, são muito bons. Então, você vai conseguir investir neles por um bom tempo em questão de iluminação. Eu vou deixar aqui nesse vídeo o link do Mercado Livre com alguns desses flashes para vocês já irem paquerando. Eu espero que você tenha gostado. O universo dos flashes é enorme, tem muita informação ainda para eu passar para vocês e eu vejo vocês nos próximos vídeos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma